Oi, tudo bem? Vem cá. Você que está procurando curso à distância, desses que você não precisa estar lá fisicamente em sala de aula, na Uninter você escolhe como vai assistir às aulas. Você também tem materiais complementares. Só na Uninter você também recebe livros de graça. Isso é maravilhoso. Escolha o Ensino à Distância Uninter. Vem para a Uninter, Polo, em União da Vitória. Rua Carlos Cavalcante, 514 Centro. Telefone 4235227853. Boa sorte e bom futuro. Sempre. O 27º Batalhão da Polícia Militar de União da Vitória completou dois anos de implantação no último dia 4 de março. E para comemorar a data, o comandante do batalhão, Major Taborda, promoveu uma rápida cerimônia nas dependências do quartel, na manhã desta terça-feira, dia 6. Hoje nós estamos fazendo uma cerimônia interna, mas com aqueles órgãos que participam diretamente com a segurança pública. Porque dia 21 de abril nós teremos uma outra formatura com o nosso patrono, que é o Tiradentes. Que faremos uma formatura com o público externo. Então hoje é para comemorar o aniversário de dois anos. Estamos fazendo essa formatura. A cerimônia contou com a presença de alunos da Escola Clementina Lona Costa, do bairro São Bernardo. E a formatura de três policiais. Soldado Rodrigo, Soldado Leandro e o Soldado Zaborowski. Solicitamos uma calorosa salva de palmas aos policiais militares. Ao longo desses dois anos foram inúmeras conquistas para o 27º Batalhão, entre elas novas viaturas, mais armamentos e também novos policiais. Mas um fator principal que foi destacado pelo Major foi a interação com a comunidade. A participação da comunidade, os nossos representantes locais, que nos ajudaram muito nesse aspecto da formação do batalhão. E evoluímos muito em todos os aspectos. A condição de batalhão nos trouxe muitas benfeitorias para que consigamos atender bem a comunidade, não só de União da Vitória, mas de toda a região. Então hoje todos nós estamos de parabéns. Não só os policiais militares, mas sim toda a comunidade de União da Vitória e região. Música